A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, divulga a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 34 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, possua registro no respectivo conselho de classe, para cargos específicos, dentre outros requisitos. Os interessados poderão se inscrever de 8 de abril de 2022 a 28 de abril de 2022, pelo site da UFMG. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 29 de maio de 2022, tendo como conteúdo programático questões de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos, disponíveis em nossa loja bem como material de estudo.